Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês aqui um dia de Spar Day, que é um dia de spa em casa pra você cuidar do seu visual, cuidar do seu cabelo, da sua pele, com várias receitinhas caseiras incríveis, que é muito fácil de preparar. Então esse dia de Spar Day é um dia que você vai tirar só para se cuidar e o melhor é que você não vai precisar gastar nada, pois é com materiais que você tem em casa. Então, se vocês gostam de vídeos nesse estilo aqui, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal pra quando sair vídeo novo vocês não perderem e não se esqueça também de ativar o sininho de notificação pra quando sair vídeo novo vocês não perderem. Bom meus amores, agora vem comigo! Gente, aqui é o antes do meu cabelo, que está com as pontas muito ressecadas, ele está muito volumoso e eu vou fazer uma humectação antes da hidratação com esse óleo de coco aqui, que é maravilhoso, para eliminar o ressecado total do cabelo. Então eu vou aplicar aqui em todo o cabelo e deixar agir uns 30 minutinhos antes de eu fazer a hidratação no cabelo. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês também, enquanto a humectação vai agindo, a preparação da hidratação. Então eu vou usar essa folha de babosa aqui, para fazer todas as receitinhas caseiras que vocês verão aqui. Então ela rende muito, porque tem muito gel de babosa só em uma folha, que dá pra fazer várias receitinhas ao mesmo tempo. Bom, vou partir a folha de babosa ao meio. E vou extrair esse gel aqui da babosa com o auxílio de uma colher. E é importante lembrar vocês que a babosa é um excelente ingrediente que ajuda a hidratar muito os fios, recuperar o cabelo, combater a queda e também ajuda a estimular o crescimento bem mais rápido dos fios. E para a pele, gente, ela é maravilhosa, porque ela hidrata muito. Bom, agora eu vou fazer a receitinha da hidratação. Adicionei aqui a minha máscara de hidratação. Você vai adicionar a quantidade que seja ideal para o tamanho do seu cabelo. Em seguida, eu tô adicionando aqui duas colherzinhas de mel, que hidrata muito os fios. E por último, uma colher do gel de babosa, que é maravilhoso para eliminar o ressecado dos fios. Vou adicionar também essa proteína aqui, ó, de albumina, que é uma proteína do ovo, que eu comprei aqui no supermercado, esse spray aqui, que ele serve também como desfrizante e ajuda a recuperar o cabelo. Então, vou borrifando aqui, mais ou menos, a quantidade de uma colher. Mais ou menos isso. E ele pode ser substituído por glicerina ou por queratina líquida. Então, eu vou misturar aqui todos os ingredientes. E, antes de fazer a aplicação, tem que lavar o cabelo com o shampoo e desembarassar os fios para facilitar muito. E agora eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo aqui. E em seguida, eu vou usar esse condicionador para ajudar a desembarassar os fios, porque meu cabelo é muito fino. E se não usar o condicionador, gente, meu cabelo quebra muito. Então, sempre lavo o cabelo e enxago e depois aplico o condicionador, desembarasso e depois enxago novamente para tirar o excesso. Agora eu apliquei aqui a hidratação caseira que eu mostrei para vocês aqui. Eu apliquei em todo o cabelo, vou massageando mecha por mecha. Vou colocar uma touca plástica ou você pode também usar touca térmica e deixar agir em torno de 30 minutinhos. Enquanto a hidratação vai agindo, eu vou fazendo esfoliação facial. Adicionei aqui duas colheres do mel, que é um ingrediente maravilhoso para fazer esfoliação. Vou adicionar também uma colherzinha do gel de babosa e por último uma colher do açúcar. Aí eu vou misturar aqui todos esses ingredientes para fazer essa esfoliação caseira maravilhosa. E você vai aplicando suavemente com movimentos circulares em todo o seu rosto. Essa esfoliação ajuda a remover cravos da pele, ajuda também a deixar a sua pele mais hidratada e mais limpinha, promovendo aquela limpeza mais profunda. Então eu sempre gosto de fazer pelo menos uma vez por semana essa esfoliação aqui. Em seguida você enxágua e lava o seu rosto com sabonete. Agora eu vou adicionar duas colheres do amido de milho para fazer uma máscara facial de hidratação. Vou adicionar também uma colher do gel de babosa, que é um excelente hidratante para a pele. Tem diversos benefícios para deixar a pele mais bonita e mais hidratada. Vou adicionar uma colherzinha do mel e vou misturar esses três ingredientes. Antes de você fazer a aplicação, é importante que você esteja com a pele limpa. Então você vai lavar o seu rosto com sabonete facial, vai secar com uma toalha e vai fazer a aplicação. Eu já enxaguei todo o esfoliante do rosto, lavei com sabonete e sequei. E minha pele ficou maravilhosa após a esfoliação. Agora é a hora de hidratar com essa máscara facial, que é super hidratante. Vou aplicar em todo o rosto e vou deixar ela agir em torno de uns 10 minutinhos, que é o tempo suficiente para hidratar a pele. Após esse tempo, aí você pode enxaguar normalmente e secar com a toalha, que a sua pele vai ficar linda. Vai ficar uma seda muito hidratada e maravilhosa. Olha aqui o resultado, gente. Minha pele ficou incrível. Tá com muito mais maciez. Essa hidratação facial fez toda a diferença. Gente, eu já enxaguei, retirando toda a hidratação do cabelo. Agora eu vou aplicar aqui o desfoliante para poder finalizar o cabelo com escova e chapinha. Então é importante você proteger bem usando um protetor térmico. Esse daqui é da Marquesfera, que eu estou usando ele há mais ou menos dois meses e ele rende bastante. E protege muito o cabelo do calor excessivo do secador, da chapinha. E deixa o cabelo com muita mais maciez e bem hidratado. Eu amo esse produtinho. Gente, e agora eu vou aplicar aqui essa queratina líquida, que ajuda na reconstrução dos fios. E ela tem uma ação desfrizante também. Então ela é maravilhosa. Eu sempre aplico para finalizar a queratina pelo menos uma vez por semana. E após aplicar em todo o cabelo, eu sempre gosto de desembaraçar com o auxílio do pente, para ajudar a distribuir melhor o produto em todo o cabelo, porque fica bem melhor, fica com muita mais maciez. E, gente, após pentear todo o cabelo, espalhando bem o produto, eu vou finalizar ele com escova e chapinha. Eu vou mostrar aqui o resultado para vocês. Gente, esse foi o resultado. Meu cabelo está com muito mais balanço. Eliminou as pontas secas. Está com muito mais maciez. Essa reconstrução caseira que eu mostrei para vocês deixou o meu cabelo maravilhoso. E a reconstrução você pode fazer de uma a duas vezes por semana, dependendo do estado do seu cabelo. Eu simplesmente amei o resultado dessa receitinha caseira maravilhosa. Bom, gente, esse aqui foi o resultado final desse Spar Day de hoje, que é um dia de Spar em casa. Gente, o passo a passo dessa maquiagem, eu liberei em um outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. E o resultado, gente, dessa hidratação, deixa o meu cabelo simplesmente maravilhoso. A minha pele super hidratada também, com a esfoliação. E essa receitinha caseira é incrível. Simplesmente amei fazer esse Spar Day. Então, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo de hoje e querem ver mais vídeos assim aqui no canal, não se esqueça de deixar seu like para me entender com vocês e gostarem de trazer mais vídeos assim. E um beijão, até o próximo vídeo.